E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, esse vai ser bem rápido, bem frenético A fase basicamente é uma corridaça, parecendo... Caraca, qual que é o nome daquelas corridas Hot Ring? Eu não lembro o nome, cara Mas você vai igual uma bala, meu amigo, olha isso! Você vai igual um canhão! É até meio louco de controlar o boneco, é tudo muito rápido, muito frenético Eu tava até com medo de perder a velocidade no fulô aí, dar uma murchada Que eu queria igual um raio, meu amigo, olha isso! É muito louco, recomendo jogarem essa fase Não dá nem pra falar muito dela, porque daqui a pouco ela vai acabar Mas recomendo vocês jogarem, porque é muito divertido você controlar o seu boneco nessa velocidade toda E tem muita brecha de espaço, é um lugar muito grande, então você não vai ficar batendo em tudo É bem gostosa de jogar, só se prepara aí caso você tenha tonturas Ai, cara Mas enfim, já tá quase acabando, cara, é uma pena, uma pena A gente tinha que fazer essa versão ultra mega estendida, você fica aí meia hora batendo No final eu fiquei com um pouco de medo, não sabia o que ia acontecer Mas a linha de chegada tava ali, escondida Pensava que era outra coisa Mas enfim, é nóis! Espero que vocês tenham curtido Um agradecimento ao Henrico, o Primes, o Jogador Anônimo Todos os outros membros que apoiam o canal Além dos subs da Roxinha Valeu! E fui! E aí Obrigado.